Com certeza a mansão já tá sobrecarregada, tá cheia de coisa maligna aqui. Elas... Já sabem o que vai acontecer, né? Então, a gente escolheu esse dia e pode... Isso pode ser... Você falou que pode ser muito perigoso e o mentor também, né? Mas falou que tem que ser feito, tem que ser fechado o corpo dele, né? Tem que ser e a gente tá muito ansioso. É um ritual, Leandro, que vai ser feito assim mais nele assim? Umas palavras pra ele se fecha o corpo dele? Como que é? Não, a gente... Igual você falou, as pessoas podem falar o que elas quiserem, da forma que vai ser ritual, enfim. Só que, na verdade, a gente vai tentar fechar o corpo dele, porque o que acontece? Essas entidades, galera, não ficam no Júlio, por exemplo... Com 24 horas. Não faz parte dele. Só vem e usa ele. Exatamente, por quê? Por causa do lado espiritual fraco. Entendi. Aí, tem um detalhe também que a galera não tá sabendo, quero que você conte agora. Você também teve um sonho. O mesmo sonho que o Júlio falou no seu vídeo? Você teve um sonho idêntico? Aonde tem que ser feito isso, irmão? Exatamente, irmão. Em cima da lápis de identidade, do túmulo dela. E onde que fica isso? No hospital abandonado. Irmão, quem diria que lá teria isso, irmão? Pode ser uma pessoa que morreu ali e ficou por ali. Você acha que pode ser tudo? Quem diria que ali, irmão, talvez ia ser a libertação dele. Então, você quer dizer que de lá é a entidade... Saiu uma entidade lá e ela tá pegando o Júlio. Você tem quase certeza isso? Quase certeza e é muito perigoso o que pode estar acontecendo, irmão. Então, assim, galera. Como vocês podem ver, o Júlio teve esse sonho, o Leandro teve esse sonho. Então, assim, Leandro, eu acho que é bom seguir o instinto, né, irmão? A gente seguiu nosso instinto e querendo ou não, o Leandro ajudou muito também. Porque isso tem tudo a ver, na verdade, né? Então, vamos fazer assim? Vou pegar certinho tudo que você me pediu, né? Vou fazer o rateio ali, pegar tudo e a gente vai pra lá, então, e vamos dar início nisso aí, irmão. Vamos, irmão, vamos lá. Tomara que tenha tudo certo. O que é isso? Boa. O que? A entidade. A manifestação, irmão. Júlio! 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 Cuidado, Boa. O que foi, Júlio? O que foi, Júlio? O que foi, Júlio? Leandro, Leandro, Leandro? Júlio? Não, Leandro, não, Leandro. Ai, meu Deus do céu, velho. Olha só, que merda. Vai. Vai. Espera aí, Júlio. Espera, Júlio. Leandro, cuidado, irmão. Não desce aí, não. Deixa aí, depois a gente pega ele de carro, Leandro. Depois a gente pega ele de carro. Saiu. Hã? Saiu. Corta, irmão, corta. Corta o quê? Saiu do controle. Hã? Saiu do controle, irmão. Corta, corta, corta. Júlio? Corta, Lô. Corta, Lô. Saiu do controle. Vou desligar.